Protocolo PPPoE, Point to Point Protocol, over Ethernet, sim, é o protocolo mais usado, todo provedor de internet tem, grande operadora tem, você que vai montar um provedor vai usar esse protocolo, eu ensino o que é esse protocolo. É, vai ensinar a fazer, porque literalmente se você está começando agora, é a única coisa que você vai fazer. É, exatamente, de todas essas coisas aí, esse é o que você vai ter que usar, ensino no curso, claro, ensino, mesmo porque quando você for montar o teu provedor, você mesmo vai configurar esse protocolo, ou contratar alguém para configurar, quando você faz isso, você está ali o conceito, eu estou te ensinando, o que é o radioserver, como que o radioserver interage com o PPPoE, o que é a kill, o enfileiramento da kill com o PPPoE, eu ensino isso no conceito. Não, não. 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 Não.